Olá, tudo bom com você? Sexta-feira, 14 de outubro, e começamos agora mais um giro de notícias, levando a você os principais destaques do site agencia.ac.gov.br. E começamos com boas notícias. A Acre já tem mais de mil bombeiros mirins formados. A Larissa Costa nos traz mais detalhes. Olá, Larissa. Olá, Márcio. Olá, internautas. É isso mesmo. E Chapuri tem agora 100 novos bombeiros mirins, que celebraram a formação em uma aula inaugural realizada nesta quinta-feira, dia 13, que contou com a presença do governador Tião Vian. A ação faz parte de medidas adotadas pelo governo para atuar no combate às drogas. Eles têm entre 12 e 14 anos de idade, fazem parte da rede pública de ensino, receberam uniformes, aprenderam sobre respeito, conduta, companheirismo, ordem, natação, primeiros socorros, salvamento em altura, educação de trânsito e outras atividades. A matéria completa você encontra no site de notícias do Acre. Massa. Obrigada, Larissa. E olha, hoje, a partir das 18 horas, começa a terceira edição do Amazônia Motorcycles, lá no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco. O evento vai até amanhã e reúne pessoas dos segmentos de duas e quatro rodas de vários estados brasileiros, além da Bolívia e do Peru. A programação conta com shows de bandas de rock, leilão de motos e carros, aulão de pilotagens, gincanas e muito, muito mais. As informações você confere na Agência Notícias do Acre. E o nosso giro de notícias fica por aqui. Gostou? Então já sabe. Curte, comenta e compartilha. Ao longo do dia e do final de semana, você pode se manter muito bem informado acessando agencia.ac.gov.br. Bom final de semana!